Bom dia, gente! Tudo bem? Hoje é segunda-feira. O Dani voltou para o trabalho. Esse rapaz aqui já aprontou hoje de manhã, né? E ele sabe que aprontou, por isso que ele está com essa carinha. O Dani saiu para trabalhar, ele foi lá e pegou uma pinha da mesa, e ele pegou o descanso de porta do banheiro e estava ali. Só que assim, a vantagem é que quando não é fruta que ele pega, ele não destrói, ele não molha. Não liguem as espinhas, é que esses dias eu tive uma recaída e comi umas coisas que eu não deveria. Vocês viram, né, nos outros vlogs que eu tive que cortar lenha, tive que tirar a neve, tive que carregar lenha pesada para cima, lá na casa, quando eu estava lá em Gado, mesmo com o Pongo. E lá já começou a doer, mas eu acho que depois foi tipo no final da semana passada, assim, que piorou, piorou demais. E eu fiquei muito mal, não conseguia, parecia que eu não tinha força nas costas, assim, na lombar. E daí, antes de ir para o médico, na manhã que eu fui para o médico, eu senti uma bolota aqui, assim, nas costas, um negócio duro aqui. Aí, eu fiquei meio preocupada e a dor não estava melhorando, daí eu fui no médico. Mas, esses últimos dias daí, eu passei praticamente só deitada com bolsa de água quente e isso me ajudou bastante. E, então, eu vou na Físio e eu estou falando também com a Físio da minha mãe por mensagem e ela acha que eu tive uma... Ah, não lembro a palavra lá, mas me assustou quando ela falou a palavra. Eu falei, o quê? Eu quebrei as costas! Mas não era quebrado, né, obviamente eu não quebrei as costas, claro que não. Mas é isso, gente. O meu irmão está vindo daqui a pouco, de trem, para me ajudar. Eu posso estar sozinha, sozinha de uma redescia em casa. Eu sempre coloco a mesa para o café da manhã. Todas as opções eu gosto de colocar. O Dani já é daqueles, assim, que tira só o que ele precisa da geladeira, faz o pão dele e traz o pão pronto para a mesa. Eu faço isso no almoço e na janta, mas no café da manhã eu gosto de colocar na mesa todas as opções, colocar uma mesa bonita, assim, mesmo que seja só para mim e tomar café, com calma. Porque é a minha refeição preferida do dia. Quem chegou? Quem chegou? Ainda, olha só! Quem chegou? Quem chegou? Vocês acham que ele gosta do Samy? Se vinte e quatro menos vinte e dois é dois, por que do dia vinte e dois a vinte e quatro dá 3 vezes? E bosta, meu Deus. Leva tua colher, meu povo. Tadinho! O correio chega cedo na segunda Me lembra o fellow de Yellow Brook Row Oi gente, estou aqui na fisioterapia Vendo se eu consigo marcar um horário E é uma academia junto É legal porque é dentro de um Asilo de velhinhos Então só tem velhinho aqui na academia fazendo um exercício Super legal Música Preciso de folha de papel Música Não tem a folha que eu preciso Preciso de folha normal assim, sabe? Papel sulfite para imprimir Não tem Música Aqui no Natal A gente precisa muito chicolate Umas para as outras, ó Tanto de chocolate Música 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 O Sammy não está contente com a minha árvore Ele diz que eu sou uma traidora por ter uma árvore de plástico Música Música Fazer o que? O Sammy, na verdade, não pode falar absolutamente nada pra mim esse ano sobre essa árvore Sabe por quê? O menino não me resolve ir pro Brasil pro natal esse ano E pra que dia que ele compra a passagem? Pro dia 14, claro Então, ou seja, não só ele vai me abandonar pro meu aniversário Mas também pro Natal e pro Ano Novo Ele vai ficar até ano que vem lá Aí, como se não bastasse Ele vai dormir aqui em casa do dia 13 pro 14 Pra pelo menos tomar café da manhã comigo Aí quem que tem que levar ele no aeroporto? Você chupou Pra dar tempo de você tomar café da manhã comigo, né? É claro que eu ia me oferecer Como se não bastasse? A impressora do menino não funciona mais? Aí ele vem aqui em casa agora imprimir a passagem dele Ou e-ticket Sacanagem, né? Olha quem chegou em casa Olha pra você ali Carol, meu amor Um abacate, uma faca Bate e gira Você não vai com a ponta A Carol foi tirar a semente do guacamole e assim Enfiou na mão Atravessou o guacamole e enfiou na mão Pra onde que você vai, em janeiro? Conta Conta pra ele Em janeiro Eu vou pra voa O que? A gente vai junto Mentira, a gente vai separado, mas a gente vai junto Com o Dani Você tem que falar aqui Lodz na Polônia Lodz, budz, rux, reing, runga Na Polônia E a gente O Dani tem que ir a trabalho, claro E nós dois Vamos Vamos na batalha Então tá, gente É isso Desculpa que vocês não viram muito do Dani Hoje eu sei que vocês gostam do Dani E amanhã cedo a gente tem que acordar muito cedo Então, boa noite pra vocês Amanhã vocês vão ver mais do Dani Beijo, gente Até amanhã Tchau Tchau Diz tchau pra eles Tchau, pessoal Tchau Tchau